Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui com um televisor de 65 polegadas da Sony, da linha X905E, que é uma linha ID de 2017. Bom, em termos de design, a gente tem aqui um televisor tipicamente da Sony. As bordas são bastante finas, num tom preto, e a base, que é feita de metal, conta com um design todo retangular. Esse conjunto, no fim das contas, traz uma boa estabilidade à televisão e também traz todo um ar premium ao modelo. Bom, em relação ao tamanho, a gente tem aqui um modelo de 65 polegadas, então é bem esperado que ela ocupe um bom espaço na sua sala ou no quarto. Além do televisor não ser tão grosso assim, as conexões estão bem localizadas e isso acaba facilitando bastante caso você queira pendurar a televisão na parede. Algumas entradas, como a saída de áudio ótica e uma HDMI, estão voltadas para a traseira, mas isso não deve ser um problema, já que as principais estão voltadas para a esquerda. A TV da Sony conta com um painel de 65 polegadas com tecnologia LED e resolução 4K. E na prática a experiência é muito positiva, os níveis de preto são bastante satisfatórios, assim como a vivacidade de cores e a taxa de brilho do painel. Falando nessa questão dos níveis de preto, o Local Diamond é uma das estratégias utilizadas pela Sony para melhorar esse quesito. Em linhas gerais, essa é uma tecnologia que divide o painel de LED em zonas e com isso consegue iluminar mais uma área do que outra. A consequência disso é direta, melhorando a taxa de contraste e os níveis de preto. O que acontece é que essa tecnologia nem sempre é aplicada com muita qualidade nos painéis, trazendo alguns problemas. Mas esse não é o caso da televisão da Sony, que realmente melhora a taxa de contraste e os níveis de preto. A TV ainda oferece uma série de pré-configurações de imagem, e por serem bastante diversificadas, acaba sendo bem fácil você achar aquela que mais se adequa ao seu gosto. E um desses pré-ajustes é o modo jogos, que é ativado automaticamente a partir do momento que você liga o seu videogame. E essa configuração específica do modo jogos busca diminuir o input lag e assim melhorar o desempenho dos games. A TV ainda oferece o modo HDR, que também é ativado automaticamente a partir do momento que você reproduz algum conteúdo nesse formato. A qualidade de imagens é realmente mais positiva e a taxa de brilho também foi bastante interessante nos nossos testes. Agora, nem tudo foi perfeito nessa TV da Sony, pelo menos na nossa avaliação. O ângulo de visão foi um dos pontos negativos que a gente presenciou aqui, e dependendo do local onde você se senta no sofá, pode ser que a experiência não seja tão positiva assim. Em relação à potência de áudio, é aquele feijão com arroz que a gente já conhece. São 20 watts de potência totais, e com isso ele entrega uma qualidade razoável. Ou seja, em volumes mais elevados, é bem provável que a TV da Sony acabe pecando um pouquinho na qualidade de áudio, mas no geral ela vai entregar um bom desempenho para diversos conteúdos. Mas se você quiser um outro tipo de experiência, é possível inserir fones de ouvido via Bluetooth ou por cabo, e ela ainda conta com saída de áudio ótica. Bom, quando o assunto é controle remoto, a Sony não é bem uma referência na simplicidade. Ele possui um formato em barra, o que até aí não é nenhum problema, ele oferece uma boa ergonomia, mas a disposição dos botões não é bem intuitiva. Os principais botões de navegação pela Smart TV não são muito práticos, o que vai um pouco contra a tendência de outras marcas que vêm apostando em soluções cada vez mais simples. Ou seja, pelo menos nesse quesito, a Sony deixou um pouco a desejar. Agora, falando em Smart TV, a TV da Sony conta com Android TV. Apesar do sistema do Google estar no mercado há um bom tempo, a nossa experiência com ele não foi lá muito positiva. Um lado interessante é que por ser Android, a oferta de aplicativos é bastante extensa, então dá para diversificar bastante a usabilidade. Mas aí entra um outro ponto, que é o desempenho. Por uma questão de hardware, a usabilidade acaba sendo bastante prejudicada por um desempenho lento que a Android TV oferece na TV da Sony. Alguns menus demoraram pouco para abrir, e o tempo de resposta pelo controle remoto não foi muito instantâneo. Como ela é Android, também dá para instalar uma série de jogos, e também dá para parear o controle do PlayStation com a TV. Mas fatores como o lags e a falta de fluidez acabam prejudicando bastante a jogabilidade. O reconhecimento de voz é outro recurso presente na Smart TV da Sony. O recurso é bem preciso, mas toda essa questão da falta de fluidez do sistema acaba prejudicando um pouco. Busca a pé. A TV de 65 polegadas da Sony oferece aquela fórmula que a gente já conhece dos últimos anos. Uma ótima qualidade de imagens, mas um preço lá não muito sedutor. Ela até oferece bons pontos positivos, como a qualidade de imagens e o design, mas apresenta falhas importantes para a sua faixa de preço. E a principal delas fica por conta da fluidez do sistema. A Android TV até oferece boas opções de usabilidade, mas a falta de fluidez acaba prejudicando o conjunto final. Bom, então esse foi o review da TV de 65 polegadas da Sony. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!